E aí, pessoal, tudo bem? Sabadão, acabou o plantão. E agora, enfim, fica só um lugar pra ir, já que ninguém é de ferro. Eu fiquei sabendo que aqui em Goiânia tem uma cena de samba muito bacana. Mas samba em Goiânia, será que é isso mesmo? Pois é. Vou dar uma volta na cidade pra saber como que é isso, se realmente o cenário de samba aqui em Goiânia vale a pena. Meus parceiros de balada hoje, Carlão, nossa cinegrafista, Cecília, estagiária, Gilberto, motorista. Bora lá? Bora lá. Então é isso, acompanha a gente e a gente vai dar um giro nessa cidade. Então te prepara que daqui pra frente vai ser um festival de gente animada. Meu cincelho, é pra você. Música boa, além, claro, de muito samba no pé. Nossa primeira parada é no coração de Goiânia, o centro da cidade. É aqui que funciona uma das rodas de samba mais animadas da capital. O que não pode faltar numa casa de samba boa? A feijoada e uma cerveja gelada. E a casa está cheia, né? E a casa cheia, né? Olha pra você ver o espaço, tanto que está maravilhoso, cheinha de gente. Um bom lugar pra conhecer gente? Muito! Fazer amizade, interagir, é maravilhoso aqui, é perfeito. Família, né? Tanto que é solteiro, namorado, família, vem com as crianças. É que é perfeito. Todo sábado, a casa fica cheia. Dessa vez, tinha até gringo no samba. Muito bom! Eu digo, agora eu só falo com os meus amigos, vem, ó. Isso é muito bom. Vem aproveitar, conhecer, culinar, é tudo muito bom. No comando da festa, Ricardo Coutinho e banda, tocando o sol fino do samba brasileiro. Perna-areia, a camininha, a batidora, a cedadinha. O Ricardo, aliás, além de cantor, é sócio do espaço. E ele garante que o samba tem um público fiel em Goiânia. O pessoal tá gostando demais. Tem muito tempo que o samba tá sempre subindo, galgando seus degraus e chega um momento que vira uma unanimidade, né? A gente tem samba aqui no centro, a gente tem samba em todos os bairros de Goiânia, em vários bares, restaurantes, vários quintais, né? E a cena vai se fortalecendo. Tem quem prefira ficar sentado, só apreciando. Mas bom mesmo é se jogar na música. Muito samba no pé e a gente pode mostrar isso! Samba é celebração. Combina demais com uma comemoração de aniversário. Foi exatamente o que a Sida fez. O melhor lugar pra comemorar aniversário é uma roda de samba. O que não pode faltar numa boa roda de samba? Calor e aqui em Goiânia hoje tá muito quente. Caipirinha combina demais com um bom samba e, além disso, um rango bom, principalmente feijoada, né? Feijoada. A feijoada é um prato clássico, a Sida. Feijoada é um prato clássico, é o carro-chefe da casa. Foi o que trouxe junto com o samba e consagrou a gente nesse meio. Uma feijoada maravilhosa, tempero caseiro, feita com muito carinho. Então, assim, a gente faz isso aqui com muito carinho pro pessoal e o povo gosta demais, é muito bom. É preciso muita energia pra animar essa galera. Do centro, fomos até o sítio Recreio Mansões do Campus, região norte de Goiânia. É aqui que fica um dos sambas mais tradicionais da cidade. Quem comanda o espaço é um dos pioneiros do samba na cidade, o famoso Jorjão. Eu comecei aos 16 anos de idade, na vida profissional, tocando cavaco numa banda de samba, né? Então, o samba sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E nesse momento que eu e minha esposa decidimos tocar um espaço, a gente escolheu o gênero samba porque tinha mais a ver com a nossa realidade, com a nossa perspectiva de trabalho. Esse quintal cheio de árvores é o cenário de uma roda de samba que fica, literalmente, no meio do público. Pra completar, uma feijoada caprichada, feita num fogão a lenha. Precisa de mais? Não pode faltar bons músicos que a Goiânia tem de sombra. Tem que ter a alegria da mulher preta, sorridente, profissional, né? Com arte, falando de arte, produzindo arte. E é no samba que a gente se encontra. Por aqui, tem festa de 15 em 15 dias. É um acordo entre partes, né? A gente não tem como realizar o evento todo sábado, né? Então, a gente decidiu, historicamente, desde 2010, a fazer um sábado sim e um não pra gente ter um descanso, né? Um final de semana de descanso. Em cada sábado, um grupo se apresenta. Demos a sorte de acompanhar a apresentação do grupo A Dona da Roda, que é formado só por mulheres. As instrumentistas são sempre as mesmas, mas pro vocal, elas sempre convidam alguma cantora diferente. Porque aí vai ter uma rotatividade, as pessoas vão conhecer outros instrumentistas que já não... Talvez não eram conhecidas, e apresentar o nosso projeto e outras cantoras. Sim. Tem muita cantora de samba aqui em Goiânia? É um local que tem muita cantora, principalmente mulheres cantoras sambistas. Tem várias. Tá chegando mais cantoras novas. Através desses projetos, dessas coisas... Desse samba agora que tá sendo mais divulgado. Os quintais também, como esse aqui, que dá abertura pra novas cantoras. Aí só tá aproximando, só tá chegando mais. Enquanto elas tocam os sucessos do samba, o público aproveita pra sambar. Pelo menos quem consegue. Continuamos nosso giro pelo samba goianiense. E não podíamos deixar de falar de um dos grupos pioneiros do ritmo aqui na capital. Heróis do Botequim. Todo fim de semana, eles são presença certa nos principais bares da cidade. E com aquela animação de sempre. Se hoje Goiânia tem um público fiel de samba, muito é por conta deles. E neste ano, completam 15 anos de estrada. A gente faz esse samba com muito carinho, assim, a gente nem percebeu acontecer. Parece que foi ontem que a gente tava começando uma brincadeirinha de samba. E hoje a gente já tem 15 anos de estrada, tocando as casas de Goiânia, levando o samba pra onde tem alegria, né não? Sim, o público goianiense tá mais exigente depois de 15 anos? A nada, a gente leva alegria e o povo retribui essa alegria pra gente. Então, assim, a exigência é só a gente tentar manter um repertório legal, manter o estilo da banda, que a gente tem uma característica que é o samba de raiz. Então a gente gosta sempre de manter essa linha. O pessoal tem gostado bastante. 15 anos atrás, poucos bares, assim, abriam as portas pro samba, né? Tinham grupos e tinha um movimento, mas era muito menor. Hoje a gente fica muito feliz, assim, porque tem muito bar, muito restaurante, que tem o samba no seu cardápio também, né? O cardápio é musical. Então, você tem eventos grandes, eventos pequenos, e o samba realmente entrou em Goiânia. E esses 15 anos a gente acompanhou esse processo de ampliação do samba na cidade, né? E é muito legal ver a galera curtindo o samba raiz, pedindo e participando, grupos novos, se lançando, casas de samba acontecendo. Então é muito legal. Bora que tem mais, gente. Vamos lá. E vamos agora para um dos templos do samba em Goiânia, o Mercado da 74. O lugar é público, mas mantido pelos comerciantes, que há décadas estão instalados no espaço que fica no centro de Goiânia. Uma figura sempre presente aqui é o famoso Jajá. Eu estou aqui há 52 anos, fazendo história e deixo a vida me levar. Aqui com outra casa, né? Com o Quintal. Sim, daqui surgiu o Quintal, juntamente com o Quintal do Jajá, juntamente com o Ricardo Coutinho, que toca muito. A programação musical é variada, mas o samba é o queridinho do público. De todos os índios que vêm aqui, o que mais puxa a gente é o samba. O samba raiz, eu tenho pagodinha às vezes, mas o bom mesmo é o samba. O samba tem letra, tem tudo, tem história. Vem o carnaval, que é o samba. Então, o samba é o melhor. Dá para dançar, dá para curtir, namorar? Curtir, namorar, já teve casamento aqui, mesmo no samba aqui, já casou. Então, isso aí, já viu de tudo aqui no mercado. Um público fiel que se orgulha de um espaço tão democrático no centro histórico da cidade. Uma delícia a gente vir para cá, divertir, passar uma tarde ou até uma noite aqui. Adoro esse clima, essa energia do mercado. Eu acho muito melhor do que estar em um restaurante chique, sofisticado. Adoro isso aqui. Em que outro lugar a gente poderia ver um casal como esse, arrebentando na gafieira? Vocês arrebentaram nesse salão. Obrigado pelo elogio. Como vocês aprenderam a dançar tão bem? Não falo, não falo nas noites da vida mesmo. O samba tem tudo a ver com Goiânia. Tudo a ver com Goiânia. E aqui é bom demais. É animado, pode trazer a família. É ótimo, ótimo, né? E assim é o samba, contagiante, democrático, caloroso, divertido. Além desses, Goiânia tem vários outros lugares dedicados ao estilo musical tipicamente brasileiro. E que tal conhecer um deles? Quem sabe outro dia, porque hoje encerramos por aqui. O samba tem um dos lugares dedicados ao estilo musical tipicamente brasileiro. E aí